A CIDADE NO BRASIL Para Criar Crianças Felizes Estela, qual é o objetivo deste projeto? Este projeto visa oferecer uma alternativa de educação para as crianças E é totalmente focalizado no desenvolvimento das virtudes Este programa visa desenvolver três grandes dimensões da natureza humana São necessidades da natureza humana A espiritual, a educacional e a social Muito bem, são esses então os projetos que vocês estão a desenvolver neste momento Eu sei que há algumas parcerias com Presidentes de Câmara, Presidentes de Junta Também algumas instituições mais da área educativa Miguel Rodrigues, sei que estás mais nessa área Como é que tem se desenvolvido esta tentativa de conseguir parcerias para desenvolver este projeto? Tem corrido muito bem, porque há uma ideia que se passa atualmente na sociedade Clichés como as crianças estão insuportáveis As crianças atualmente têm tudo e parece que nada lhes chega Os pais não têm tempo Isto são clichés que têm sido feitos E a Comunidade Barraio de Gano Castelo tem apresentado uma alternativa com estas aulas de educação para crianças Ou seja, nós estamos a dizer aos Presidentes de Câmara e aos Presidentes de Junta de Freguesia Que de facto há uma alternativa, há soluções E as respostas têm sido muito positivas Temos tido uma grande receptividade neste tipo de ensino Visto que é um problema comum Portanto, todos nós estamos preocupados e temos também um objetivo comum E acima de tudo, eles têm sentido, quando apresentarmos este projeto Que é também responsabilidade deles educar estas crianças para uma sociedade com melhores cidadãos E uma sociedade mais pacífica Muito bem Entretanto, já têm datas apontadas para a iniciação deste projeto Criar Crianças Felizes, Estela? Pois nós gostaríamos muito que fosse o mais breve possível Temos realmente o projeto entregue nas juntas de Freguesia, nos agrupamentos de escola As respostas são mais difíceis, a concertação não é simples No entanto, temos um projeto próprio a decorrer Mas não abrange, não conseguimos ainda ter o número de crianças Chamar o número de crianças que seja realmente representativo Então gostaríamos de funcionar com todas as crianças da nossa cidade E por isso abrimos este programa E temos já entregue então estes projetos E estamos à espera das respostas Que esperamos que não tardem Porque queremos mesmo criar crianças felizes Ficamos então a guardar respostas para este projeto Como puderam percepcionar, existem soluções Existem realmente soluções O principal objetivo é o de incutir virtudes nas crianças E enquanto isso, esta é a oferta Criamos crianças felizes E aí E aí E aí E aí